A razão por que muitos acham a vida cristã tão deploravelmente difícil, por que são tão inconstantes, tão volúveis, é que procuram ligar-se a Cristo sem primeiramente se desligarem de ídolos acariciados. Escolhi começar com esse trecho forte do capítulo 31 do livro Mensagem aos Jovens. É algo que já sabemos, mas que insistimos em mascarar. Se a influência de qualquer outra coisa ou pessoa na minha vida é maior do que a de Cristo, não tem como dar certo. O verdadeiro crente escolhe a Cristo como o primeiro, último e melhor de todas as coisas. Fácil? Bem, fácil não é. É que preciso experimentar uma verdadeira mudança de coração e de submissão da minha própria vontade. A união com Cristo exige de nós uma fé genuína. No capítulo de hoje entenderemos como isso é possível. Vamos ler juntos? Que Deus te abençoe e seja forte!